É certo, é certo, o certo é querer crescer, que é errado ficar pequeno? Não, 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 não tem, não tem jeito certo e errado, não existe certo e errado. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, inclusive, e ele fez o empreendedor líder duas vezes, fez o curso, né, fez o presencial e fez o online. E ele tem uma, o que eu chamo uma eu-presa, o que que é uma eu-presa? É uma empresa de um homem só, ele trabalha literalmente sozinho, não tem sócio, não tem funcionário, não tem ninguém, você sabe do que eu tô falando. E ele faz isso por opção, ele não quer, ele diz pra mim, Campa, não quero ter gente, eu quero trabalhar sozinho. Só que ele ganha muito dinheiro. Ele escolheu assim. Ele escolheu assim, não posso dizer que ele tá errado. Ele decidiu que vai ser assim, ó, eu sinceramente, eu acho esse negócio arriscado, né, acho arriscado, porque se ele ficar lá dois, três meses sem poder trabalhar, como já aconteceu, aí uma vez ele fica meio mal, ficou uma semana das coisas. Não quebrou, né, ficou naturalizado. Não quebrou, mas comprometeu o faturamento dele. Mas assim, ó, não posso dizer que tá errado. Não tá errado. Até porque tem muita empresa pequena que eu conheço, muita empresa forte, com quatro, cinco colaboradores, que o dono, ele trabalha como dono. O dono não tem que fazer tudo, o dono não tem que ficar em cima de todo mundo, o dono aprendeu e ele diz assim, eu não quero crescer. Ele ganha dinheiro e não quer crescer. Então, tá errado? Eu não posso dizer que tá errado. Eu acho que qualquer, qualquer não, todo empresário, ele tem que saber o que é melhor pra ele. Até onde que minha empresa quer chegar? Até onde eu quero que ela chegue? O que eu posso dizer que é errado, sim, e isso é muito errado, é o empresário falar, eu não vou crescer, porque se crescer vai piorar. Ah, é muito diferente. Muito diferente. Uma coisa é você dizer, eu não vou crescer, porque eu não quero, é uma opção minha. Outra coisa é dizer, eu não vou crescer, porque se crescer vai aumentar os problemas, e eu não quero crescer, porque dói. Exatamente, porque a verdade é essa. Não é pior ser grande, vai por mim. Eu tenho sociedade, empresa grande, vou dizer, muito bom. Só que se for organizado, e se for do jeito certo. Então, se crescer forte, e se crescer forte, crescer ordenado, legal. Agora, se crescer de qualquer jeito, se crescer torto, vai virar o que a Cris falou, vira um câncer, vira totalmente um câncer. E quando você aprende a lidar com uma... Aprende a lidar com gente, que tem muito... Eu não sabia lidar com gente, eu não sabia falar, nem no telefone, eu era muda. Quanto mais falar com as pessoas, eu não me comunicava. Então, no momento que eu aprendi, você aprende a lidar com uma pessoa, com um ser humano, você lidar com um ser humano ou dez seres humanos, uma equipe com um colaborador ou dez colaboradores, é a mesma coisa. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Aprendeu a lidar com um, aprendeu a lidar com muitos. Agora, processos é a mesma coisa. Eu vou desenvolver processos pra minha empresa. O primeiro é aquele que dói mais. Porque eu tenho que aprender a fazer, né? Você vai ter que aprender a fazer. Então, depois que você fez o primeiro, fazer um, fazer dez, ou fazer cem processos, pra ti vai ser muito tranquilo. Vender também. Aprendeu a vender pra um cliente. Depois, pra vender pro segundo, pro terceiro, pro décimo. Aprendeu o jeito. No momento que aprendeu o jeito, tudo funciona, né? Exatamente. E como é que o empresário pode superar esse pensamento de querer... Se ele crescer, vão crescer os incêndios que ele tem que apagar. Primeira coisa, para de olhar pra quem tá igual e quem tá pior. Quem tá igual e quem tá pior vai dizer exatamente isso. Se crescer, piora. Eu já contratei gente, foi ruim. Então, para de ouvir essas pessoas. Primeira coisa, isso. É que nem aquele exemplo que você sempre fala da família, né? Como é que é a história da mulher que... Ah, é tipo aquela... Tem famílias que dizem assim, ó. Na minha família, eu e minhas irmãs, todo mundo se casou com o fio desencapado. Quer dizer, homem que não presta, né? Daí ela diz assim, então se a minha... Eu, a minha irmã e minha outra irmã casam com homem que não presta, nenhum homem presta. Não é assim. Não é assim que funciona. Rotula todo mundo, né? Rotula todo mundo igual. Ah, porque um funcionário não deu certo na empresa, porque dois funcionários não deram certo. Não quer dizer que não tenha pessoa boa no mundo. Existe pessoa no boa, boa e querendo trabalhar na tua empresa. É só você baixar as guardas e deixar a coisa acontecer. Exatamente. E a verdade é o seguinte, para para olhar assim, ó. Não interessa o ramo. Não interessa onde está, você vai ver sempre empresas. Minha e você vai ver uma empresa grande. Quantas redes de negócios existem? Se você parar para olhar, quantas empresas têm filhais espalhadas em tudo quanto é lugar? Quantas franquias existem? Algumas franquias que funcionam perfeitamente? Você pega, vamos pegar o ramo de varejo, tá? Varejo, aqui quem trabalha com enxovais, produtos de cama, mesa e banho, por exemplo. Tem aquele cara pequenininho, que está lá com uma lojinha pequenininha, e ele diz assim, ah, mas no meu ramo não tem como crescer. No meu ramo é difícil. Aí tem lá a vã com filhais no país inteiro. 155, cresceu. Ah, mas aí ele isso, ele aquilo. Não, para, vamos olhar o negócio, né? Vamos olhar o negócio. Aí diz, honesto, não é outra conversa. Vamos olhar o negócio. Funciona? Não funciona. Então qualquer ramo tem assim. O cara que vende pneus, o borracheiro. O borracheiro vai dizer que o negócio dele não dá para crescer, porque é assim, porque é pequenininho. Aí você tem a rede de Pascoal aí, que eu não sei quantas lojas tem no país inteiro vendendo pneu e consertando pneu. Por quê? É o mesmo ramo. É o mesmo ramo. Então qualquer ramo é assim. Escola. Ah, uma escola de inglês é difícil, é puxado, ninguém quer vir. Aí tem rede de franquia de escola de inglês em tudo que é lugar. Óbvio. Né? Então, a real é isso. O que que acontece? As pessoas começam a empresa, a maioria, tá? Existem algumas exceções? Claro que existe. Mas a maioria começa a empresa para exercer a profissão. Por exemplo, o borracheiro que eu falei. O cara que é borracheiro vai abrir uma borracharia. Mecânico abre uma oficina, cozinheiro em um restaurante, contador vai abrir um escritório de contabilidade. Técnico de TI vai ser técnico de TI, vai ser informático. Programador, que nem nós abrimos uma software house, primeiro emprego, é assim. Você começa uma empresa para exercer a tua profissão, fazer aquilo que sabe fazer. Aí é fácil. É só exercer. Mas quando cresce, quando a empresa cresce, aumenta a responsabilidade. Tem muito mais coisa para fazer do que simplesmente como nós... É, simplesmente... Não adiantava nós programar o dia inteiro, fazer o programa de contador. Não adiantava, tinha que pagar conta, tinha que cobrar, tinha que vender, tinha que fazer contrato, né? Um monte de coisa. Tinha que gerir equipe, tinha que resolver coisa diferente com o cliente. Exatamente. Então, é a função do empresário. Então, essas coisas que surgem fora da profissão. Começa a surgir coisa para fazer fora da profissão. Mas um monte de coisa que é operacional. Mas aí o dono está lá, com a empresa dele crescendo, e ele continua exercendo a profissão. O mecânico lá está crescendo, a oficina dele está crescendo, está contratando gente, e ele continua lá com a mão na graxa. O cozinheiro, o restaurante dele, o restaurante dela está crescendo, mas ele continua lá com a mão na massa, né? A mão na graxa, a mão na massa. Continua ali exercendo a profissão. E aí o seguinte, quando está exercendo a profissão, quem é que está preocupado em desenvolver a empresa? Quem é que está preocupado em fazer a empresa crescer? Melhorar processos, melhorar a equipe, melhorar a região, ter mais fornecedores, mais parceiros? Difícil, né? Estar exercendo a profissão. Perde muita oportunidade. Aí fica aquela síndrome do Peter Pan, né? Lembra? O Peter Pan, ele não queria ser adulto. Ele queria ser criança para sempre. Porque era mais fácil, não tinha responsabilidade de adulto. E o empresário que não quer crescer, tem a síndrome do Peter Pan. Síndrome do Peter Pan. Aí se vão comparar, por exemplo, compara lá com um time de futebol. Eu te confesso que eu não entendo nada de futebol. Começar a falar de futebol comigo, eu vou me perder. Mas eu entendo uma coisa. Ganha quem fizer mais gol, né? Não é assim, né? Até onde eu sei, é assim. Mas aquele time que vai enfrentar o inimigo, o inimigo é maior. O inimigo não, como é que chama? O adversário e o adversário é maior. Aí ele diz assim, opa, não vamos deixar o adversário fazer gol. Vamos ficar todo mundo aqui na frente, tapar nosso gol aqui na zaga, né? Tapar a zaga para que o adversário não venha fazer gol. Será que esse time vai fazer algum gol? Só tapando? Em vez de ir lá para frente tentar fazer gol? Quem joga na retranca não faz gol. Não faz gol. Só defende. Só está defendendo. Eventualmente vai tomar um gol. Pode ser que é. Além de não fazer, ainda pode ser que tome um gol e vai perder o jogo de qualquer jeito. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque tem empresário que está ali só no operacional, só fazendo, exercendo a profissão. Na melhor das hipóteses, ele está mantendo a empresa. Está mantendo o que ele já conquistou até agora. Mantendo o faturamento, mantendo os clientes. É difícil trabalhar no operacional. Você chega num ponto, você cresce, mas vai até um ponto. Chega ali, você não consegue mais subir. Começa a ter um monte de gente e daí a tua profissão que levou até ali, você tem que parar ela para socorrer as outras pessoas se você está só no operacional. Aí o risco de quebrar é grande.